E as regras pra viajar mudaram de novo. Tchê, tudo numa boa? O meu nome é Lizzie Bueno, eu sou gaúcha, moro em Abu Dhabi, e hoje é dia do Tchê News, e eu vou vir com uma notícia muito importante. Tchê mudou todas as regras de viagem de novo. Pois é, mudou, fazer o quê? Vamos nos atualizar então. Bem, na última segunda-feira, Dubai estabeleceu uma grande revisão sobre as regras de viagem, tanto para turistas quanto pra residentes. E o assunto é tão complexo que eu vou ter que fazer o seguinte. Vou te falar a quem se aplica, vou te dizer a regra pra residente, a regra pra turista, vou te falar os países envolvidos, porque você é brasileiro, se tá me assistindo e é um brasileiro, quem sabe você não está no Brasil, você vai vir através dos Estados Unidos, de Londres, da Tailândia, você vai de viagem agora pra Seychelles, e aí como é que faz pra voltar? Então, eu vou ter que dizer cada país envolvido também. E eu já vou te deixar a dica que essas regras de viagem mudam o tempo todo. Então, hoje, quinta-feira, 29 de outubro de 2020, começou a valer as regras que eu vou te falar nesse vídeo. E não esquece, pra que eu continue te dando todas essas informações, eu preciso apenas de uma coisinha agora, que tu te inscreva aqui embaixo no canal, vem se tornar a minha criatura e fazer esse canal crescer e mostrar pras pessoas tudo que acontece na realidade aqui nos Emirados. Tchê, assiste todo esse vídeo até o fim, não pula, não desiste, porque todas as informações que eu vou te passar hoje são super importantes. E outra coisinha que eu vou te pedir é que no final desse vídeo, tu encaminhe ele pra alguém conhecer como é que tá essa bagunça toda. Vai que a pessoa tá planejando viajar pra cá e não tá sabendo disso. Ah, e até o dia de hoje não houve mudança nenhuma pra quem entrar pelo aeroporto de Abu Dhabi, de Sharjah ou qualquer outro emirado que não seja o Dubai. Então, todas as notícias de hoje é específico para o aeroporto de Dubai. E além disso, outra coisa que não mudou também é que crianças menores de 12 anos e passageiros com deficiência moderada ou grave continuam isentas de fazer o teste. Tchê, então para de ficar perguntando até que idade. Abaixo de 12 anos não precisa. Bora pro vídeo! Tchê, vamos começar falando então se tu mora aqui nos Emirados Árabes e tá planejando viajar de férias. Porque, né, o Natal já tá aí, gente. Que loucura! O Natal já está chegando. Bem, então se tu tá pensando em viajar, a regra atual. Lembrando que é uma regra que eu estou te dando, atualizada pra hoje, 29 de outubro de 2020, é que você vai precisar do teste de PCR apenas se for exigido no país que tu tá indo. Então, se você sair de Dubai, só precisa fazer o teste se o país que tu tá indo exigir. Agora vamos falar na volta? Pois é, residentes de Dubai não precisam de aprovação do governo de Dubai pra deixar os Emirados. Mas, você tem que ter aprovação pra voltar. Muito cuidado! Criatura, agora eu vou te falar então sobre o que mudou. Turista e residente tem, sim, que fazer dois testes de PCR. Um antes da partida, com validade de 96 horas, a partir da data do teste. E um segundo teste na chegada a Dubai, caso tu venha dos países que eu vou listar agora. Então, você, sim, tem que fazer um teste antes de embarcar. Vai chegar no aeroporto de Dubai e vai fazer o segundo teste. Mas, somente se tu vier desse país aqui que eu vou te contar. E toma uma aguinha enquanto eu falo, porque é um monte. Afeganistão, Angola, Argentina, Bangladesh, Camboja, Chile, Croácia, Chipre, República Tcheca, Djibouti, Egito, Eritreia. Nunca ouvi falar. Etiópia, Geórgia, Gana, Grécia, Guiné, Hungria, Índia, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Quênia, Líbano, Malta, Moldávia. Também nunca ouvi falar. Montenegro, Marrocos, Mianmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Romênia, Rússia, Ruanda, Senegal, Eslováquia, Somalilândia. Nunca ouvi falar também, gente. Sudão do Sul, Sudão, Síria, Tajiquistão, Tanzânia, Tunísia, Turcomenistão, Uganda, Ucrânia, Estados Unidos, se tu vier da Califórnia, Flórida ou Texas, apenas esses três, Uzbequistão, Vietnã, Zâmbia e Zimbabue. Se você estiver vindo de um desses países que eu falei, são dois testes de PCR pra chegar aqui. Criatura, agora a regra é completamente diferente se tu vier dos países que eu vou te falar agora, tanto pra residente como pra turista. Só que como é diferente um pouco pra cada um, eu primeiro vou falar todos os países. Se tu sair desse país que eu te falar agora e chegar em Dubai, aí tu vai ficar sabendo qual é a regra. Pra residente é uma, pra turista é outra. Os países são Argélia, Armênia, Austrália, Áustria, Azerbaijão, Bahrein, Bélgica, Bósnia e Herzegovina. Brasil, Brunei, Bulgária, Canadá, China, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Hong Kong, Islândia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Cazaquistão, Quirquistão, Kuwait, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Macedônia, Malásia... Deixa eu respirar. Maldivas, Maurício, Holanda, Nova Zelândia, Nigéria, Noruega, Oman, Polônia, Portugal, Arábia Saudita, Sérvia, Seychelles, Singapura, Somália, África do Sul, Coreia do Sul. Tem mais. Espanha, Suécia, Súcia, Taiwan, Tailândia, Turquia, Reino Unido, Estados Unidos, se tu vier de Nova York, Washington, D.C., Boston, Chicago e Seattle. Esses são os países que, se tu for residente aqui dos Emirados Árabes, você tem a opção de fazer o teste pra embarcar e apresentar aqui e acabou. ou vir sem teste nenhum, chegar no aeroporto de Dubai e aí fazer o teste. Agora eu vou te dar uma opinião minha. Eu acho que é mais inteligente vir com o teste pronto, porque senão você vai chegar em Dubai, vai fazer o teste e vai ter que ficar aguardando o resultado em quarentena. Pode durar 8 horas, 12 horas, 24 horas até o teste vir. Então eu acho que o melhor era vir com ele, né? Mas é só a minha opinião. Tu faz o que tu quiser. Agora, se tu é turista e veio de algum desses países que eu te falei, você tem que apresentar um certificado de teste PCR negativo, válido por 96 horas, a partir da data do teste antes da partida. Exceto passageiros vindo do Reino Unido, da Alemanha, que tem a opção de fazer o teste aqui na chegada em Dubai. Tchê já clicou no like desse vídeo, porque olha que informação que eu tô te passando. Ficou na dúvida? Tá achando que eu inventei alguma coisa? É muito fácil. Entra na página da Emirates, a companhia aérea. Isso tudo que eu te falei foi tirado de lá e também de um jornal que noticiou tudo exatamente igual. Então se tu tá duvidando de mim, é só entrar lá e dar uma olhada. Tchê, esse foi o Tchê News. Eu só dei essa notícia porque ela é muito importante. Muito mais coisa aconteceu. Então eu vou falar pra ti tudo na próxima quinta-feira. E calma, não vai embora ainda. Fica comigo porque eu tenho que te falar uma coisa. Vai rolar o sorteio. Não é bem sorteio. Vamos ver como é que vai ser ainda sobre a caneca. Também vai ter uma aula de dança do ventre ao vivo que eu vou te ensinar a dançar a dança do ventre. Ou vamos só nos divertir no Instagram. Então fica ligado no meu Instagram. O arroba Lizy Bueno e o arroba Tchê no exterior. Pois é, são duas contas de Instagram. Mas eu vou estar postando tudo lá pra te ver. E a gente tá chegando em breve no mês de novembro. E vem mais novidade aqui no canal. E do nada apareceu o rabo de uma criaturinha que tá aqui do meu lado. Porque hoje eu tô cheia de bichinhos em volta. Pois é, o dia foi corrido e eu vim gravar aqui no quarto das minhas filhas. Tchê, muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esquece, compartilha com todo mundo que tu conhece. Manda no WhatsApp pra todo mundo esse vídeo aqui, tá bom? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Até mais!